Bom, nós tomamos uma decisão agora de tornar obrigatório a instalação do hardware com o software nos aparelhos receptores. Isso vai ajudar a deslanchar e estamos começando a discutir com as produtoras de conteúdo, com as emissoras. Eu acho que vai acabar pegando, porque eu tinha uma briga, claramente no caso da fabricação, porque o pessoal queria ter outras soluções, não queria polginga, não queria ter software fechado, embarcado. Eu acho que isso aí hoje resolveu. Vamos resolver com as televisões também. Eu acho que o pessoal vai acabar entendendo a importância. Das pessoas trocarem os aparelhos, ministro. Porque eu sei que o senhor mencionou a questão da retransmissão, que de fato parece ser um problema. Mas nós temos um problema de consumidor final, o sujeito em casa conseguir receber. Não, mas eu sei. Quem já trocou, é evidente que o cara não vai trocar facilmente. Não sei que seja muito atraente para ele. Não é igual o celular que você troca. Ah, correu um modelinho, mas custa baratinho, troca. Televisão, você compra uma televisão por 800, mil reais, você vai querer ficar com ela 6, 8 anos, sei lá, 7 anos. Talvez com a tecnologia mudando, não é tanto. Mas não é tão simples. Então quem já tem, eu acho que foi um espaço que nós perdemos, que vai demorar mais para... Agora, por outro lado, se começar a fazer, como concretamente vai começar a partir do ano que vem, já que as fábricas também vão desembarrigar esse ano, mas vão ter que fazer mais no ano que vem, eu acho que aí as pessoas já vão comprar com tecnologia embarcada. Então acaba ficando mais atraente para a própria televisão adotar as tecnologias. Ontem teve aqui o Nelson Breve, conversando bastante sobre alguns projetos que ele trabalha lá. Uma coisa que a gente está trabalhando junto, que é o negócio do operador de rede. E esse tema da interatividade entrou. Nós achamos que nós poderíamos ajudar também na implantação dos projetos da IBC, nós vamos ajudar na interatividade também. É, havia inclusive um projeto da Telebrás, chegou a apresentar um projeto da IBC de ser o canal, por conta das filas, o canal de retorno. É, isso foi assim, o Nelson mesmo definiu assim, primeiro seria a Telebrás, depois nós achamos que não era o melhor jeito, e agora voltou a discussão com a Telebrás, então não está fechado, mas a Telebrás está participando da... Voltou para o páreo. Voltou, está discutindo com eles lá e pode ser até, pode ser definido desse jeito. Mas deixa uma dúvida em relação a isso, nessas discussões que houve, quem é que sempre amarrou o passo? Era o fabricante? Não, os fabricantes não queriam colocar. Então, nós discutimos com eles praticamente um ano. Aí no fim, não, não tem acordo, então nós fizemos, tentamos mediar, mediaram, então tá, fizemos. E agora nós começamos a discutir com as televisões, né? Eu acho que, mas claramente as fábricas não queriam colocar tecnologia de interatividade embarcada. Agora, a questão do redor, você fala o set-top box, né? Aquela, o aparelhinho, ou é só, já é direto na televisão? Não, na televisão. Já na televisão? Vai ser obrigado a colocar na televisão. Aquela ideia de ter também o pequeno set-top? O set-top box também pode ser definido, eu não sei como é que tá isso. Mas no caso da televisão, vai ser uma portaria, vai ser colocar na televisão fabricada aqui. É, a defesa que se fazia do set-top box é porque ele é mais, naturalmente, mais barato. E que pode ser importante porque tem um monte de gente que já comprou televisão digital, com tecnologia pra digital. O problema nosso, a impressão que a gente tem aqui, como a gente, o nosso passo nessa coisa, ou todas essas pressões que o senhor tá citando, nós não conseguimos avançar, a gente olha do lado e a Argentina tem um programa imenso de incentivo. Tem, né? O set-top box, e a gente fica com a impressão que se a gente vai acabar comprando o set-top box, a gente não conseguiu fazer televisão digital no Brasil. Você não tem uma tecnologia desenvolvida no Brasil. E com o Ginga, que seria a maior mangueada brasileira, era comprar o set-top box. Ainda vai vir falando castelhano, né? Eu digo isso como política industrial, como incentivo, é que parece um contrassenso. Nós desenvolvemos um produto de classe mundial. É, mas eu acho que vai resolver aqui também. Mas não tá excluído, não. Nós temos boas relações com a Argentina. Pode ser que a gente compre um pouco deles e venha da televisão, né?